Vou sair agora pelo mundo afora Sem ter dia ou hora e tempo pra voltar Deixo essa cidade com muita tristeza A felicidade está no outro lugar Tenho que deixar a minha família Também dos amigos vou me separar O meu garanhão está preparado Porque muitas léguas temos que enfrentar Vou sair à noite bem de madrugada Porque minha amada não quero acordar Nunca fui amigo de uma despedida E jamais gostei de ver alguém chorar Música Tudo que acontece na vida da gente Passa do presente e também futuro Já está escrito, é a lei da vida Só vence a partida o amor mais puro Vou seguir meus passos sem temer fracasso Só felicidade tenho que encontrar Vou plantando flores por onde passar Pra colher amor quando eu regressar Música Adeus minha gente Já chegou a hora A cidade dorme Eu já vou partindo Eu estou chorando E ninguém me vê Pois quero que pense E finalmente deixe eu partir O спасибо Ao pm Qu很有 Quero